A paz é sumir, os tomates que tenham, os tomates que tenham. A lá, a lá, a lá, a lá. A quem se vai, é? Eu vou morar, eu vou morar, eu vou procurar. Eu vou morar, eu vou morar, eu vou procurar. A lá, 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 a lá. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL É o meu dia sem montanha, de viola e pandeiro É o meu dia sem montanha, de viola e pandeiro São foros de meu pijama, vai daremos um novo rai Vai daremos um novo rai Alai, alai, alai É o meu dia sem montanha, de viola e pandeiro É o meu dia sem montanha, de viola e pandeiro É o meu dia sem montanha, de viola e pandeiro É o meu dia sem montanha, de viola e pandeiro Cantados por minha mão, cantados por minha mão, Amaral em alemão. No altar do sainte João, No altar do sainte João, Só ficar em nove graças, Cantados por sua alma, No altar do sainte João, No altar do sainte João. No altar do sainte João, No altar do sainte João, O altar do sainte João, Música 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 Música